Então pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui de um posto que foi aberto há um mês aqui em São Luís, na BR-135, nas margens da BR-135, quilômetro 10 mais ou menos, mais ou menos quilômetro 10. E eu queria dizer, aqui a gente não paga nada, só paga o que consome, estacionamento é grátis, banho grátis, sala de descanso grátis, jogos. A gente vai ter uma sinuquinha para jogar, vai ter uma TV para assistir, uma TV com uma imagem de boa qualidade, salas com ar-condicionado. Resumindo, a gente vai ter um conforto. Só que, para a gente continuar com esse conforto, sempre ter que pagar, o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso destruir as privadas, eu não posso entrar nesse posto correndo, como em qualquer outro. Eu tenho que saber chegar e sair do lugar. Eu não posso quebrar o banheiro, porta. Resumindo, eu não posso fazer bagunça. E o cara do posto abriu, provavelmente, pensando, eu vou dar um pouco de conforto a esse pessoal que transporta a nossa gente aqui. E vou investir e vou ter retorno com isso. Aí chega aí, a gente correndo no posto, capaz de acontecer um acidente. Ou bater em alguém, ou causar uma avaria em alguma coisa no posto, ou qualquer outro mundo de acidente. Vou lá para o estacionamento, eu entro feito um doido. Estaciono de todo jeito, mesmo com o terreno ali cheio de marcação para estacionar. Vou no banheiro, uso o banheiro e não dou descarga. Quebro uma saleta de porta, quebro privada. Eu estou merecendo o conforto, de dormir aqui sem pagar. Então, para que isso continue assim com a gente, nós mesmo que temos que fiscalizar. Mas que as pessoas, quando eu cheguei em locais com isso aqui. Olha aí pessoal, aqui é o posto só indo, viu? Quem quiser ver, já tem um trenzinho ali, ó. Já quem não gosta de barulho, vai se incomodar um pouco. Mas eu não estou nem aí. Depois que eu encosto, meu amigo, eu durmo que nem um bebê. Agora, o dono do posto está de parabéns. Gostaria de parabenizar ele. Pelo projeto aqui. Tem um mês de aberto, mas... Se isso aqui não der certo, a culpa não vai ser dele. Adivinha de quem vai ser. Se amanhã ou depois, ele decidir cobrar isso aqui. No caso, cobrar a gente para dormir. Provavelmente vai ser algum caminhoneiro que vai chegar aqui fazendo bagunça. E quem estraga a gente sabe. Quem estraga isso aqui, é a gente mesmo. Tem que saber chegar e entrar nos cantos. Muito bom posto mesmo. Olha aqui, ó. Estacionamento. Vai ter hotel. Vai ter loja. Vai ter várias outras coisas ainda. Ele está em construção ainda. Ele abriu porque... Já dá para abrir, né? E dá, já dá. Nem terminou. Eu já estou sentindo um clima gostoso aqui. Estou me sentindo em casa. Em casa eu não estou me sentindo não, né? Mas muito bom posto. Eu vim descarregar em uma empresa aqui a... A seis quilômetros daqui. Só que cheguei lá, não tinha mais vaga no estacionamento. Aí veio um colega meu. A gente veio dormir aqui. A gente, na verdade, foi para um outro posto, né? Só que chegou lá, não tinha vaga. Tinha carro na beira da pista, um por cima do outro. Tinha resenha para alguém estacionar. Estava daquele jeito que a gente já sabe. Aí eu disse, é, amigo. É Valdeirei. É, Valdeirei. Vamos lá para aquele posto. Deve ser... Deve cobrar, mas é melhor, né? A gente vai poder dormir. Já era o quê? Já era as nove horas da noite. Eu entrei aqui na recepção. Parecia a minha filha quando eu cheguei em casa. O cara, quando me viu, a recepção foi demais. Nota dez. Tanto do pessoal que me recebeu ali, que me encaminhou até o estacionamento. Que me explicou que não paga nada, que tem sala de jogos, que tem tudo. Quanto o pessoal que me atendeu aqui, né? Na cantina, para eu poder fazer minha janta. Banho de graça, tudo. Tudo, tudo, tudo de graça. Só paga o que consumir. Eu vou mostrar mais uma parte aqui para finalizar o vídeo. Vou mostrar o banheiro. É o banheiro masculino. Ó. Ó. Uma plantinha aí, ó. Para tirar a caatinga de cueca daqui do banheiro. Vários mictórios também. Papel toalha. Mais mictórios. Pia e nem fala. Todos assim, ó. Um padrão, um mesmo padrão aí, ó. Tudo bem organizado, limpinho. Todos eles com porta. Tem paracadeirantes aí, ó. Que eu nem abri, mas já me imagino que seja. É isso mesmo. Paracadeirantes. O cara fez isso aqui pensando em tudo. Aqui, ó. Desse aqui em diante é banho. Aí, ó. Agora não é. Epa, epa. Olha que negoção, ó. Aí, ó. Vários banheiros. Para as áreas de banho. Cadeirinha para esperar a sua vez. Quando o posto estiver lotado. Aí, ó. Muito bom mesmo. Bem ventilado. Aqui a ventilação vem, né? Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então. Aí, pessoal. Aí, é a correliência. Dois caminhoneiros, né? Fazer uma leita. Daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês também. Ali é o banheiro. O banheiro é enorme. O posto está assim. Porque ainda não está. Conhecido. Na região. Aí, eu creio que. Algo logo vai ficar bem famoso aqui. Ali é a área. Pessoal de automóveis de passeio. Ali tem um prédio. Vou mostrar tudo isso aqui. Nesse vídeo. Muito bom mesmo. Isso aqui é tudo estacionamento, pessoal. Eu estou mostrando, né? Vamos ver a saída do estacionamento. O estacionamento tem segurança privada. Tem espaço. Tudo no asfalto, como vocês podem ver aí, ó. Tudo asfaltado. Não tem poeira. Muito bom. Uma área muito ventilada. Muito organizada mesmo. E agora, eu vou fazer um almofinho além. E aproveito e mostro para vocês. Vê o que tem lá. Beleza? Bom dia, pessoal. Hoje, dia 6 de dezembro de 2020. Eu estou aqui em uma nova rede de postos que tem aqui. Pelo menos para mim é nova, né? A rede Só N. Só N. Aqui em São Luís. E eu vou mostrar um pouco desse posto aqui. Ele é um posto novo a abril. Aí eu queria que vocês conhecessem. Um posto muito bom. Vou mandar postar algumas fotos dele. E mostrar o posto aqui, né? Ele fica próximo ao... Fica aqui na margem da BR-135. Mais ou menos no quilômetro 10. Mais ou menos, eu acredito. E... Parabéns. Ele está aí com construção ainda. Mas está ficando muito bom para a gente os caminhoneiros. Beleza? Vamos lá ver. Aqui é a conveniência dos caminhoneiros. Uma TV de... 300 polegadas. Só que vocês tenham aí. É aqui, ó. O tamanho da TV. Cadeirinha. Está quando eu venho com a minha filhinha. Ela gosta. Para assistir. E a área de... Descanso do motorista. Ele não paga nada, pessoal. Coisinha para passar o álcool gel na mão. Pisa no acelerador ali. Aí dá linha na pipa. Computador. Para vocês... Navegar. Conversar com a família. Tem... Os caixas. Cantina Tia Nena. Muito bom mesmo. Vou mostrar outra parte agora. Isso tudo. E os carros ali, ó. Olha o Boivé ali estacionado. Aqui, pessoal. É uma área onde estão construindo um hotel. Dentro do posto. Vai servir para caminhoneiro. E para viajante que estiver passando. Ali é a entrada com cancela. Para os caminhões. Do outro lado, lá é a saída. Que eu já mostrei aquela área ali, ó. Vai ser um hotelzinho de imediato. Eu estou vendo aqui. 14 APzinho. No caso, você pode vir com sua família. O caminhoneiro mesmo que vem com esposa. Ou com esposa e filhos. Ele pode se hospedar lá. Provavelmente, o caminhoneiro vai ter um preço especial. Provavelmente, né? Não que seja. Mas provavelmente. Está aí. Essa parte mais cinza é o banheiro. Tanto masculino como feminino. E vamos ver ali. A área ali. Eu vou aproveitar e falar com o pessoal. Esse prédio aí. Está cheio de box aí, ó. Tem outro ali aí de construção. Não sei o que vai ser ali. Pode ser até uma casa de manutenção. Não sei. São dois prédios com diversos box aí. Tem vários box mesmo. Provavelmente, serão lojas que vão abrir. Para a gente poder ter um corte de cabelo. Comprar uma bermuda. Comer um açaí. Várias opções, né? Pode ser uma casa lotérica. Para a gente poder pagar nossas contas. Vamos ver ali agora. Aqui tem a lojinha. Uns óleos lubrificantes. E bombas. Ali bomba 10. Bomba 10 não. Bomba 8 aliás. Aqui é só para caminhoneiro. 8 bombas. Difícil fazer filo aqui, viu? 8 bombas aqui. E aquela ali, aquela área ali é para carro de passeio. Vamos lá. Aí, pessoal. Falei com menino aqui. Esse posto só tem um mês. E abriu. Um mês. Aí são... Três bombas S500. E cinco bombas S10. Posto muito bom. Tem uma churrascaria ali. Está em construção ainda. Vai ser uma churrascaria. Esse prédio aqui eu não sei o que é. Eu vou filmar aqui. Deixa eu ver o que vai dar. Mas venha para cá. É posto só N. Eu vou botar aí o nome dele na descrição. Vou tentar colocar a localização também. Vai dar certo. Beleza? Vem que embora. Ali a churrascaria. Futura churrascaria, né? Prédio enorme. Enorme mesmo. A câmera não pega nem tudo. Isso tudo em função do caminhoneiro. Aí eu posto. Aqui tem banheiro próximo à bomba. Dois banheiros. Um masculino. E um feminino. Sala da gerência. Aqui é os caixas. Tudo no ar-condicionado. Para a gente ter mais conforto. Ali provavelmente vai ser um para troca de óleo de veículo de passeio. Na margem da BR-135. Olha a placa do posto ali. O posto é um só N. A câmera é a melhor que tem, viu pessoal? Essa câmera é toda. Aí é o carro de passeio. Um BR-maní ali, ó. Conveniência. O pete vai usar o carro de passeio. Aqui é o carro. Mais essa área aqui, vamos lá ver. Mais uma sinuca para lazer, aqui já é próximo das bombas, visão panorâmica aqui, pense no posto, e aqui tem uma boa visão do estacionamento das bombas de todo o posto, bomba dos caminhoneiros, caminhando, olha o Boiveu onde está, o Boiveu sai de guerra, e aí a margem da BR-135 aqui em São Luís, mais ou menos, está no quilômetro 10.